Bom dia, boa tarde ou boa noite. Todo mundo bem por aí? O que? Sim, todo mundo? Sim. Você de camiseta verde, tudo bem? A menina loira ali do lado? Não, a de você, isso, de vermelho, tudo bem? Muito bem. Já sabe, né? Sou diretor, tudo bem? Muito bem. Quando as pessoas perguntam, principalmente quintos e nonos anos, perguntam, a matemática pode piorar? Sempre piora, sempre piora. Não pensem que as provas do sexto ano, ou do primeiro do ensino médio, ou dos vestibulares, ou do Enem, irão dizer para você o que você tem que usar. Olha, aqui você usa regra de três, aqui você usa equação de segundo grau, aqui não, velho. Sei que se vire. Em algumas vezes, eles misturam dois, três assuntos numa coisa só. Como a PUC do Paraná fazia. Eu achava muito inteligente o que eles faziam. Colocavam uma matriz 2x2, já contei isso em sala 300 vezes. Matriz 2x2, tranquila, normal. Colocavam dentro dessa matriz logaritmo, número complexo, senos e, de vez em quando, tinham até número. É, de vez em quando tinha até número. E pediam determinante. Quer dizer, se o cara não soubesse um dos cinco itens, determinante, número complexo, seno, logaritmo, qualquer coisa parecida, o cara entrava pelo cano. Então, a frase é, extremamente inteligente uma questão dessas. Maldosa, porém inteligente. Certo? Então, vamos dar uma olhada aqui na pedra. 3, 2, 1, 0, direto. Vamos ficar aqui até... O que é? Até que hora, direto? Até meio-dia para as quatro, segundo ele. Então, vamos aqui. 3, 2, 1, 0. Ah, muito bem. Eu estou no cantinho, vou embora do cantinho, não vou ficar atrapalhando aqui. Tchau. Então, olha que questãozinha boa. A banca beruta, a banca extremamente beruta, diz assim, em 8 horas... Eu vou dizer aquela frase que eu falo em sala. Já vá anotando o que a banca deu de informação, velho. 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Pausa. Eu preciso contar para vocês, mais uma vez, que isto aqui é volume. Volume. Volume é metro cúbico. No Brasil, capacidade que é medida em litro. Certo? Não vá confundir as duas coisas, velho. A capacidade no Brasil é medida em litro. Então, aqui é um volume. Eu tenho 160 metros cúbicos de areia descarregados por 20 caminhões em 8 horas. Daí a banca fala uma das palavras mais lindas da Terra, que é variação percentual. A banca pergunta qual é a variação percentual. A banca não quer saber quantos caminhões... A banca quer saber qual é a variação percentual do número de caminhões. Ou seja, você tem que acabar calculando esta fedolentice de qualquer maneira. E a pergunta é... Qual é a variação percentual do número de caminhões necessários para descarregar 125 metros cúbicos em apenas 5 horas? Então, bem devagar, nós vamos montar uma regra de 3 composta. Nós temos 3 variáveis envolvidas. Então, montemos lá. Montemos lá aqui na pedra diretamente. Vamos fazer, então, 3 colunas. Façamos 3 colunas. Pronto, pronto, pronto. 3 colunas. Vamos fazer aqui bonitinho também. Pronto, pronto, pronto. Bem devagar. Nós temos uma das variáveis chamada horas, a outra chamada caminhões e a outra chamada volume. Certo? Tô bem. Bem devagar. Bem devagar. Se olha o que a banca disse. 8 horas, 20 caminhões, 160 metros cúbicos de volume. Certo? Então, lembrando aqui, a unidade é metro cúbico. Lembrando, eu vou sugerir mais uma vez que os senhores coloquem sempre a fedorenta da unidade entre colchetes. Por quê? Vamos fazer bonitinho aqui, né? Porque você, de repente, você lembra de alguma conversão de unidade que seja necessária. Se você lembrar, por exemplo, da lei de Ohm, lá da física, R igual a E sobre I. Você lembra que aqui é tensão, aqui é corrente. Então, se você dividir volt por ampere, você tem a unidade Ohm, que é a unidade de resistência elétrica. Claro, para todo mundo. Então, essas coisas são importantes lá na física e, claro, na matemática também. Então, lembre de colocar a fedorenta da unidade, por favor. Muito bem. Agora, a banca diz assim. Eu tenho cinco horas de trabalho. Nossa, vou fazer um cinco direito aqui, né? Cinco horas de trabalho. Não sei quantos caminhões serão necessários, mas eu descarregarei 125 metros cúbicos. Eu vou ficar no canto para contar algumas coisas que são imprescindíveis para que nós resolvamos esse exercício. Eu vou dizer pela centésima vez nessa semana. Esqueça o que algumas... Não vou chamar de professor. Algumas pessoas que fazem e contam, que dão aula, dizem. Ah, aponte sempre para... Não. Não é sempre para baixo ou sempre para cima. Minha sugestão. Aponte para onde cresce. Sempre aponte para onde cresce. Por quê? Lembre que eu tenho que fazer uma analogia, uma comparação. Analogia nem tanto, não é o caso, né? Mas uma comparação do comportamento de algumas unidades. Ou seja, horas com caminhões e depois caminhões com volume. Nunca horas com volume. Já tem número lá. As que tem número já na coluna inteira, você não se incomoda entre elas. Você vai fazer dessa que tem número com uma que não tem número. E depois com a outra que tem número, com aquela que não tem número. Então cuidem com isso. Não façam relação entre hora e volume. É entre hora e caminhões, depois entre volume e caminhões. Certo? Muito bem. Eu vou embora do canto. Tchau. Então lembrando. Bem devagar. Eu vou sugerir mais uma vez. Aponte para onde cresce. Aponte para onde cresce. Claro que se diminuir, você aponta para cima. Então olha o que aconteceu aqui. Número de horas diminuiu. Então você vai apontar para cima. Eu tinha oito, caiu para cinco. Então está apontado para cima. Porque o número de horas caiu. Agora veja. Se eu trabalho menos horas, precisarei de mais caminhões. Então se apontar isso aqui para baixo. Logo de cara, já dá para ver que a relação entre elas é inversamente proporcional. Quanto menos horas trabalhadas, mais caminhões são necessários. Certo? Muito bem. Agora eu entendi. Eu sempre apontei para cima ou para baixo. Eu vou dar com a seta na tua cara. Aponte para onde cresce. Isso não tem erro. Aponte para onde cresce. Olha que engraçadinho. O volume também diminuiu. Eu tenho menos volume. Eu tenho... Eu tinha 160, fui para 125. Olha que engraçadinho. Menos volume carregado. Vou precisar de menos caminhões. Ah, que bacana. Então eu posso dizer aqui, para todo o Brasil ver, que são diretamente proporcionais. Claro para todo mundo. Então agora não tem o que errar. Agora não tem o que errar. Relação entre horas e caminhões. Inversamente proporcionais. Quanto menos horas trabalhadas, mais caminhões são necessários. Entre caminhões e volume. Quanto menos volume, menos caminhões. Claro para todos? Então agora, não é dica, não é bisu, não é maceta. Isso daqui é matemática. Do lado esquerdo, fica a relação que tem a incógnita. Ou seja, o número de caminhões. Então você vai copiar exatamente o que está aqui. Eu vou inverter o teu nariz. Não vai inverter nada, velho. Escreva como está ali. Vinte está para x. Certo? Muito bem. Lembrem que a grandeza hora é inversamente proporcional ao número de caminhões. Então agora você vai inverter. Aqui, ó. Inversamente. Você vai inverter. Em vez de oito está para cinco. Cinco está para oito. Certo? A relação entre volume e caminhões é diretamente. Ou seja, cento e sessenta está para cento e vinte e cinco. Então continua sendo cento e sessenta está para cento e vinte e cinco. Certo? Muito bem. Primeira grande coisa legal que o senhor vai fazer aqui é o seguinte. Cento e sessenta dá por oito. E oito também dá para dividir por oito. Então aqui em cima fica vinte e aqui embaixo não fica coisa nenhuma. Fica só um. Cento e vinte e cinco e cinco ambos são divisíveis por cinco. Então aqui fica um e aqui fica vinte e cinco. Certo? Aqui fica um e aqui fica vinte e cinco. O que sobrou? Vinte está para x. Assim como vinte em cima. Numerador. Vinte vezes um. Vinte mesmo. Denominador. Vinte e cinco vezes um. Vinte e cinco. E agora eu vou contar uma frase. Eu sei que muita gente não nota isso. Mas se eu tenho uma fração igual a outra. Eu não vou chamar de fração. Eu vou chamar. Uma relação igual a outra. A está para B. Assim como C está para D. Isso é uma proporção. É uma razão. Certo? Ah, vou fazer o produto dos meios. Não precisa, velho. Vinte está para oito. Não, desculpe. É. Vinte está para x. Assim como vinte está para vinte e cinco. Velho. Tem vinte em cima e tem vinte do lado esquerdo e do lado direito em cima. Então embaixo só pode ser vinte e cinco. Por quê? Se essa proporção diz que é igual, ou seja, vinte está para x, assim como vinte está para vinte e cinco. Se os dois de cima são iguais, obviamente os dois de baixo têm que ser iguais. Quer fazer a multiplicação cruzada? Faça. Mas não perca seu tempo. Vinte está para x, assim como vinte está para vinte e cinco. O vinte vai embora. É, já sabe. X igual a vinte e cinco. Falar embora, também vou embora. Tchau. Então daqui você tira o que nós precisamos. Portanto, o x é vinte e cinco. Eu vou contar pela centésima vez. As pessoas perguntam, o que é que são esses três pontinhos? Quer dizer, portanto. Nós temos um outro símbolo bonitinho que diz assim, que é o símbolo ao contrário. Uma vez que. Uma vez que. Isso quer dizer o seguinte. Por exemplo. Uma vez que. Três mais quatro igual a sete. Deixa eu te dizer no finalzinho assim. Portanto, sete é igual a sete. Portanto, são símbolos matemáticos que evitam que você precise escrever palavras com todas as letrinhas. Você põe um símbolo. O triangulinho, como chamam de ponta cabeça, é uma vez que. E o triangulinho apoiado na base, em vez de estar apoiado no vértice, quer dizer portanto. Certo? Achei o número de caminhões necessário para que nós tenhamos aí o que acontece. Só que a banca não quer isso. Filhinho, leia o que a banca pede. Leia que nem gente grande o que a banca pede. A banca quer a variação percentual do número de caminhões. Você deve estar cansado de me ouvir falar nesta formuleta. Porque eu falo, digo, desenho, reclamo, choramingo, bato o pé com essa forma. Então, vamos lá. A variação percentual. Não vai chamar de delta, que eu dou com delta na tua cara. Lá na física, lá na física, isto aqui é chamado variação de espaço pela variação do tempo. Delta é o nome da letra, pela décima vez é o nome da letra. Alfa, beta, gama, delta. É a letra D dos gregos. Então, aqui se chama variação. Não vai chamar de delta, que eu dou no teu nariz. Há uma adequação de segundo grau. Chama-se discriminante. Essa letra tem um nomezinho em cada aplicação. Certo? Quem é a variação percentual? Você tem que saber essa formuleta. Valor final, menos valor inicial, sobre valor inicial, vezes 100. Esqueça o seu nomezinho, mas não esqueça. Isso, de novo. Vamos fazer pintada. Fica bem fácil para todo mundo ver. O cara faz o troço que nem o nariz, né, velho? Isso. Agora eu vou pintar com um branco. Entendeu? Não tem o troço aqui, tchê. Sabe, pronto. Eu não quero mais nada também. Eu não quero fazer retângulo nenhum. Eu fiquei revoltado. Vou fazer retângulo nenhum. Pronto. Vou fazer um desenho. Quis fazer um troço bonitinho. A mesa me derrubou. Então, vou fazer aqui um frame em volta. Pronto. Pronto. Vou mostrar a língua para a mesa. Para você. Olha o que acontece. Quem é a variação percentual? Valor final. Eu tinha 20 caminhões. Agora tenho 25. Esse aqui é o nosso valor final. 25 caminhões, menos 20 caminhões, que era o inicial, por 20 caminhões, que era o inicial. Vezes 100. A formuleta já te dá a variação percentual. O filhinho já é percentual. Ah, por isso que é. Por isso que multiplica por 100. Ah, que bacana. Então, olha que bonitinho. Este zero fedorento vai embora com este zero fedorento. 25 menos 20. Até ontem dava, é. Dava 5. Tem um 10 lá em cima, que continua lá. Eu posso fazer duas coisas. Ou multiplico 5 vezes 10, que dá 50, e divido por 2. Ou faço uma coisa mais graciosa, que é a que eu recomendo. Arranca esta fedorentice fora. 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5. Portanto, 5 vezes 5, 25%. Ou seja, eu tive um acréscimo aí de 25% no número de caminhões. É? É, né? Voltando lá para o nosso enunciado, vamos ver se é isso que é banquíria. Eu tinha uma necessidade de descarregar 160 metros cúbicos de areia. Então, eu usei 20 caminhões trabalhando durante 8 horas. 160 metros cúbicos é bastante coisa. E não sei se você lembra. 1 metro cúbico são mil litros. 1 metro cúbico, mil litros. Então, imagine, são 160 mil litros. Imagine, é. É a quantidade bem grande. Daí a banca pergunta qual é a variação percentual do número de caminhões. Ou seja, eu preciso calcular o número de caminhões necessários para descarregar os tais 125 metros cúbicos. Ou seja, 125 mil litros de areia em 5 horas. Diminuir a quantidade de horas trabalhadas. Então, eu vou ter que ter mais caminhão. Portanto, inversamente proporcionais. Diminuir o volume. Então, eu preciso de menos caminhões. Diretamente de porcional. Então, eu mantenho a primeira coluna. Como sempre. A primeira coluna, ou seja, o que está do lado esquerdo, é sempre exatamente o que você tem aqui. Sempre. Está aqui. 20 está para x. 20 está para x. O que vem depois? A primeira coluna que já está montada, que já tem numerinho. Que, no caso, para nós, é hora. Só que hora, como é inversamente proporcional, você inverte a relação. Em vez de 8 está para 5, 5 está para 8. E a última coluna, volume. Que diminuiu junto com o número de caminhões. Então, são diretamente proporcionais. Então, você escreve 160 está para 125. Exatamente assim. Corta quem tem que ser cortado. 160 por 8 dá 20. Tem 5 e 125. Os dois são múltiplos de 5. 5 por 5 dá 1. 125 por 5 dá 25. Então, eu terei em cima 20 vezes 1, que dá 20. E embaixo, 25 vezes 1, que dá 25. E daí, aquilo que eu lhes disse. Se eu tenho uma relação dada nesta forma. Atenção, Brasil. Se eu tenho uma relação dada nesta forma. Que diz que 20 está para x. Assim como 20 está para 25. Filhinho. É só olhar, filhinho. Vamos fazer uma cor bonitinha. Vamos fazer uma cor graciosa. Um azul claro. Eu tenho 20 aqui e tenho 20 aqui também. Então, obviamente, eu terei 25 embaixo no lugar do x. Já que as duas são iguais, são equivalentes. Eu tenho 20 em cima dos dois lados. Então, se tem 25 de um lado, vai ser 25 do outro lado também. Então, eu tenho 25 caminhões necessários. Só que a banca não pede o número de caminhões. A banca pede qual é a variação percentual. E, por incrível que pareça, deu 25%. Isso faz sentido? Faz. Vamos ver. Quem é 25%? Então, você tem que estar em um nível de fazer continha. Você tem que lembrar que 25% é equivalente a um quarto. Porque se fosse 50% era metade e 25% é um quarto. Eu tinha 20 caminhões antes, certo? Eu preciso de mais um quarto de caminhões. Ou seja, um quarto de 20. Olha que matemática é linda. 20 sobre 4 dá 5. Se eu tinha 20 caminhões, mais os 5, 25 fechou. Então, olha que coincidência. O número de caminhões é exatamente igual a porcentagem de aumento. Mas é coincidência. Não vá usar isso como regra, por favor. Certo? Então, vamos para a câmera. Considerações finais. Aqui, 3, 2, 1, 0. Olha que coisa graciosa. Então, nós misturamos aí. Nós não. Eu digo, a banca faz isso. Então, se trata de ficar ligado. Regras de 3 e porcentagem, ou nesse caso, variação percentual. Eu vou aproveitar e falar em regra de 3. Quero puxar a orelha de alguns colegas. Muitos coleguinhas, não de matemática, obviamente, mas de outras matérias, não é culpa deles, porque eles aprenderam assim. Dizem, ah, regra de 3 resolve tudo. Não, não resolve, não. Só resolve equações que são lineares. Ou seja, y igual a ax mais b. Às vezes não tem nem o b. Y igual a ax. Se eu dobro um, dobro outro. Se eu triplico um, triplico outro. Se eu divido por 4 aqui, divido por 4 lá. Só funciona aí. Para x ao quadrado não dá para usar regra de 3. Para logaritmo, muito menos. Para seno, cosseno, exponencial. Não, velho. Regra de 3 é só para quando o sistema é linear. Se 5 metros de um tecido custam 20 reais, quanto vão custar 30? Ah, por favor, né? Regra de 3. Daí sim. 5 custam 20, então cada um custa 4. Eu vou precisar de só multiplicar. Agora, x ao quadrado. Não, não dá. Eu não posso e não devo, sob hipótese alguma, usar regra de 3 em sistemas que não são lineares. Claro, para todo mundo. Não vá usar isso em raiz. As pessoas dizem assim. Bom, a raiz de 4 é 2. A raiz de 9 é 3. 9 mais 4, 13. Então, a raiz de 13 é 2,5, que é a metade. Não, velho. Não fale um sacrilégio desses. Ou coisas que eu já ouvi. Seno de 45 é, já sabe, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno da metade vai ser a metade. Não, não é média aqui, mas não é média, velho. Cuidem. Não vá usar a regra de 3 para tudo. Então, por isso que eu sugiro, em qualquer disciplina, saiba as formuletas envolvidas. Certo? Porque o diretor está buzando na minha orelha. O que você quer, diretor? Eu falei da regra de 3, não pode usar para tudo. Ah, sim, nesse caso pode. Então, nesse caso pode, porque é óbvio que se eu diminuir numa certa proporção o número de horas trabalhadas, vou aumentar o número de caminhões na mesma proporção. Se eu diminuir o volume de areia movimentado pelos caminhões, eu vou diminuir o número de caminhões na mesma proporção. Proporção. Proporcionalidade. Isso ocorre em sistemas lineares. Eu jamais vou poder dizer uma bobagem dessas lá no logaritmo, ou numa equação exponencial, ou num seno, ou numa raiz. Claro pra todo mundo? Tudo bem. Ok, diretor? Tá, amanhã eu volto. Amanhã eu conto algumas coisas que ele quer que eu conte. Contaria em breve. Respire-se sobreviveu aí mais 22 minutos. É, aqui as resoluções são longas. A gente conta detalhe por detalhe. Não vem aqui de iguais, que é A, D. Não, velho. Aqui a gente conta tintim por tintim. Certo? Então segure aí, respire, porque eu vou. E amanhã, ou daqui a sete meses, ou daqui a 30 segundos, eu volto. Ou não. Grande abraço. Fui!